Bom dia Umbanda, bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, dá bom dia isso, não atropela, tudo bem com vocês, nós esperamos que sim, mais uma vez como vocês já perceberam, eu tenho aqui a participação mais que especial da Silvana, que hoje no caminho do serviço ela está indo junto com a gente, enfim, bem vindos a mais um Levaneiros de Umbanda, um programa onde a gente gera um assunto e discorre sobre ele, no começo nós geramos os assuntos, mas fiquem à vontade para sugerir qualquer assunto que seja voltado a Umbanda ou a espiritualidade, que a gente promete discorrer um pouquinho sobre dentro do nosso limitado conhecimento, enfim, e hoje o que a gente está pensando em falar? Olá, você meu irmão, você minha irmã, como você ou como a sua casa entende visitas a outros terreiros? Esse assunto é tranquilo para vocês, esse assunto é tabu para vocês, esse assunto é um dogma para vocês, a gente vai falar baseado na nossa experiência e na nossa vivência de Umbanda, tá? Então vamos lá, eu cresci em um terreiro onde era praticamente, tinha uma proibição velada de se visitar outros terreiros, tá? Por quê? Tinha aquela velha máxima de que você ia sair com carga, ia sair carregado, com magia e outra coisa, vai visitar por quê? Pra quê? O que vai te agregar? Absolutamente nada Mas esse era um pensamento retrógrado e pertinente na época, muitos ou quase na totalidade dos terreiros pensavam de uma forma muito similar, não existia tanto conhecimento à mostra, não tinha tanto conhecimento na nossa mão, mas enfim, hoje e de um tempo para cá, como tudo muda, o pensamento também mudou E eu estou falando por mim, Renato, depois eu ouço um pouquinho da Silvana, eu acho extremamente saudável visitar outros terreiros Claro que existe para isso alguns requisitos, e o principal requisito, os dois principais requisitos são, primeiro, a autorização do teu dirigente Acima de tudo, acima de tudo, ele tem que estar ciente de que você, médium, pensa em visitar uma casa, uma outra casa, para tomar um passe que seja Segundo, requisito básico, maturidade mediúnica Por quê que eu digo isso? Você está desenvolvendo agora, você está dentro de um rito, de uma liturgia específica, aí você resolve da tua cabeça visitar uma outra casa Chega lá e é tudo diferente a forma de se praticar Umbanda, a forma do desenvolvimento E aquilo pode te confundir, pode fazer você querer questionar alguma coisa, ou achar que o teu jeito está certo ou está errado O mais comum é achar que está errado, e aí por conta disso você acha que você não vai incorporar nunca E teu guia não vai chegar e desandou a maionese Então, se você tiver já essa maturidade mediúnica, já tiver ciência do que você é, de como você age De como suas ações e atitudes influenciam na tua incorporação E se você for dentro de um parâmetro interessante, estudado dentro da Umbanda Você pode e deve visitar sim, por quê? É enriquecedor, você vai ver outras formas de praticar Umbanda Você vai ver um jeito totalmente diferente E assim, as divergências existirão sempre Mas a convergência na caridade, no amor, na prática da fé é o mais importante Eu vou dar um exemplo prático aqui A Silvana, a Silvana é nova de religião Ela tem um ano e meio de Umbanda vestindo a roupa branca Antes ela teve toda a bagagem do espiritismo, com N-curso Em toda aquela formação teórica e espírita E prática E prática Talvez pra ela, se fosse Pra ela, dado o início na caminhada humanista, visitar outros terreiros Talvez ela, talvez, existisse algum tipo de confusão E talvez não tivesse quem tirasse essa dúvida Só que quando a gente visita, a gente visita junto E eu tenho, faço 36 anos, essa semana Eu tenho 36 anos e 9 meses de Umbanda Então eu acho que um pouquinho a gente conhece Pra adequar a situação Então, se pra mim é enriquecedor Conhecer outras tendas, ver outras formas de trabalho mediúnico Eu suponho que pra você, né Su? Seja então incrível também, né? Assim, sem dúvida É muito diferente Mas assim, um diferente bom É claro que eu tive muitas dúvidas Mesmo porque esse que a gente visitou Primeiro, assim que abrem os trabalhos Eles recebem orixá E aonde a gente trabalha, né Na nossa casa Aonde a gente frequenta Não tem esse hábito Eu não sei por quê E assim, eu gostei bastante É uma energia, uma vibração muito gostosa Então assim, se eu não tivesse ido Eu não teria conhecido Se eu ficasse sempre ali na Na mesma Na minha gaiolinha, né Na minha zona de conforto Eu não teria conhecido Eu digo zona de conforto Porque realmente, né A gente fica Nossa, o que que eu faço? Será que pode fazer isso? Será que não pode? Será que eu devo? Será que eu não devo? Eu vou aproveitar rapidinho Eu sou te cortando E mandar aqui Um beijão pra mãe Cristina Que nos recebeu ontem na casa dela Mãe, sua bênção Seu axé Foi maravilhoso Indescritível Sem palavras Para escrever o nosso E fomos muito bem acolhidos Muito bem recebidos Pela mãe Cristina Pela Raquel É, por tudo o corpo mediúnico da casa, né É E é uma troca de experiência enriquecedora, gente Porque a Silvana falou uma coisa interessantíssima Nossa casa é uma casa de caboclo Né E lá não se trabalha com orixá Porém na casa que nós fomos ontem Se trabalha com orixá E vou falar pra vocês É maravilhoso A gente não tem o costume Ainda é uma coisa um pouco nova na Umbanda Mas É maravilhoso Você ver As pessoas Trabalhando Dando passividade Pra receber A emanação A energia Do orixá Não é uma coisa Vamos sempre relembrar Não é o orixá Que vem e tal Porque O orixá não é um ser O orixá É uma potência divina É uma nação É uma virtude divina Enfim Mas são energias Daquele orixá Que Que aparecem Ali Enfim Então É diferente E é muito gostoso Pra vocês Pra nós É sempre um aprendizado Essa troca de experiências É fundamental Dentro da Umbanda Por quê? Porque vai te fazer Um médium melhor Vai te moldar De uma forma melhor Com menos preconceito Inclusive Porque de novo Um bandista Ele é preconceituosíssimo Com o outro Um bandista A gente já sabe disso Isso dentro da Na Umbanda A gente não É uma coisa velada Também Mas é nítido É óbvio Esse choro Que vocês estão ouvindo É do João Pedro De novo Que está aqui Participando De forma indireta Do vídeo Só que É assim Só pra gente Deixar bem claro Não façam Absolutamente nada Esse serzinho Aí atrás Que vocês estão vendo O ser humaninho É o João Pedro Consegue virar Um pouquinho Isso? Não Mas não vai ficar assim Né? Aparecer Para as pessoas Ó Esse aqui Só um pouquinho Não pode ficar Fora do bebê Conforto João Pedro Dá oi Oi Enfim Voltando Ele também foi E também adorou Ele adorou Não façam Absolutamente nada Sem que o dirigente Espiritual de vocês Tenha ciência Do que está acontecendo Tá? Não joguem Desse jeito É feio Então Deixa ciente Que você tem Interesse em conhecer E ver como é que são Não porque você Não está satisfeito Com a sua casa Muito pelo contrário É porque você Quer conhecer Uma coisa nova É só isso Você não quer ir Para ir de branco Para participar Para incorporar Enfim Para passar mal Ou coisa do tipo Não Você está indo Porque você Quer conhecer Tão somente isso Respeita sempre O que o teu dirigente Fala Tá? Aqui nesse vídeo Eu estou falando Que para nós É enriquecedor Que a gente acha Que tem que ir Mas se o teu dirigente Diz que não É a ele Que você deve Respeito Não é a gente A gente está expondo A nossa opinião Acerca deste assunto E segundo A questão da maturidade Mediúnica Ninguém aqui Dentro da Um bando Dessas questões Começou ontem Então A gente sabe Como entrar Sabe como se portar E sabe como sair Então Com o tempo Você também vai aprender E vai saber que isso É fundamental Eu citei no começo do vídeo Falando que Muitas vezes é um dogma Porque o dogma De novo É uma verdade absoluta E aí cria Na cabeça do médium Que se você visitar Um outro terreiro Podem te falar Um monte de bobagem Podem te falar Que Tuas entidades Vão ficar presas lá Podem te falar Que o dirigente Vai fazer alguma coisa Para que você Vá para aquele terreiro Podem falar Que você vai sair Com uma magia E aí Cria em você Uma barreira Psicológica Até Que te impede De conhecer qualquer coisa Meus irmãos Não Isso não acontece Isso não vai acontecer É claro Você que é médium Quando você pisa Numa casa Num templo É óbvio Que você vai sentir A energia da tua entidade Boa Ou ruim Se for ruim Você já sabe Que ali não casou Para você Não que a casa Seja ruim Porque o teu Nível vibracional É outro Percebe a diferença Mas agora Falar que alguém Vai fazer alguma coisa Para você Vai te amarrar lá Amarrar teus guias lá Isso não existe O dia que um ser Ascensionado Como uma entidade Um ser de luz For preso Por um ser Tão imperfeito Quanto o ser humano A gente tem que Repensar a vida inteirinha Entendeu gente Assim Em poucas linhas Em poucas palavras Acho que A visita em outros terreiros Coube aqui dentro Desse texto Desse texto Estou acostumado A escrever Coube dentro desse vídeo Então Se você possui Essa maturidade Se você se sente Confortável Se você tem Essa liberdade Este respeito Que tem que ter Com o seu dirigente Conversa com ele Se permita Vá Se ele disser que não É não Muito simples Mas se ele permitir Vá Conheça Entenda isso Você vai perceber Uma energia diferente Vai ser bom pra você Vai ser enriquecedor pra você Não precisa ir E tomar passo E incorporar Toma o passo E volta pro teu lugar Fica quietinho Numa boa Não tem crise Tá então De novo Se permita isso Vivencie isso É uma coisa muito boa Eu sou um defensor disso Porque Eu tenho certeza Que conhecer um pouquinho De cada coisa Me faz um médium melhor Su Tem alguma consideração final? Não Eu só acho que Realmente Pra mim Eu digo por mim Principalmente Porque Como eu tô Desenvolvendo Nesse momento Eu acho legal Já começar a conhecer Coisas novas Eu achei fantástico Essa do De receber o Orixá Eu gostei bastante É uma energia Muito diferente Do que eu tô acostumada Então pra mim Foi super Agregador Lembrando Que a sua É nova lenda Umbanda Mas ela carrega Uma bagagem Espiritismo Muito grande E Ela não foi sozinha Visitar uma casa Então Também tem Isso mesmo E assim No espiritismo Não tinha essa De visitar outras casas Pelo menos onde Eu frequentava Que também Desde criança Eu frequentava Essa casa Não tinha De vez em quando Se um palestrante Numa casa espírita Diferente da nossa Da palestra A gente ia Mas a gente ia Pra assistir A palestra Não pra conhecer Os trabalhos Eu acho Que não Tem isso Quem é espírita Não vai em outra casa Conhecer Só pra conhecer O seu trabalho Vai Assim Pra ouvir Uma palestra De uma pessoa Uma coisa específica É De um tema específico Legal Então pra mim Isso também é novidade João Pedro Qual que é a sua opinião E ver E ver que existem Cada um Trabalha a Umbanda Diferente E no espiritismo Não tem Isso É sempre Aquela mesma coisa A Umbanda Cresce de forma Horizontal E isso tem que ser Respeitado Valorizado E compreendido A Umbanda Ela é perfeita A Umbanda É maravilhosa Como toda religião É maravilhosa Quem estraga São as pessoas Então se permita Vamos voltar pra cadeira Filho Vivencie isso Enfim Visita em terreiro Eu acho que é isso Que a gente tinha que falar Pra vocês Bom Se gostou do vídeo Curte Compartilha Se inscreve no canal João Pedro Eu acho que ele não gostou muito E vou deixar também Os links Na descrição do vídeo Os canais Do meu irmão Paulo Ludogero Beto Angeli Adélito Simões Tem tantos outros aí De qualidade Produzindo conteúdo Incrível Pra internet Enfim Então Por favor Se inscreve também Lá no Curte as páginas No Facebook Falando de Umbanda Umbanda Só Umbanda Para Sempre Umbanda Curso novo No Para Sempre Umbanda Na Plataforma No PSU EAD Educação Mediúnica Com Paulo Ludogero Tá incrível Este curso Tá Quem não fez Faça Se permita Invista em você Porque vale muito a pena Certo gente Então Meu saravá A todos Meu axé A todos Minha força Meu foco Meu conhecimento A todos vocês Su Tchau gente Até a próxima Hoje vocês conheceram O pequeno Padawan Um abraço Para todos Tchau